Bom dia! Hoje é 15 de novembro, nós estamos no quarto dia do Reação ao Sobrepeso. O programa que eu estou desenvolvendo com 15 pessoas que resolveram se desafiar, reagir ao sobrepeso. O tema de hoje é o valor da conquista. A gente tem falado aí da importância da ação para representar um aspecto da nossa identidade, para desencadear reações positivas. Estou aqui, Pedra Azul, terminando de subir, após 12 quilômetros, a torre do Aroso, a torre das antenas de televisão. Então, mais uma conquista, e mais que uma conquista, permanecer conquistando. Será que não é a primeira vez que eu venho aqui? Quando a gente vence, quando a gente concretiza uma intenção, quando a gente quantifica isso, mais do que o registro pontual da nossa história de vida, vem a sensação de que sim, você pode. Sim, deu certo. Aquele pequeno plano, aquela pequena meta, que resultou em uma pequena conquista ou em uma conquista gigante. Não importa, mas você conquistou isso. Você pensou, você se disponibilizou, você disponibilizou seus melhores recursos para isso. E deu certo. Quando a gente dá certo, esse sentimento de vitória gera melhoria na sua autoconfiança. Eu, agora, estou muito mais autoconfiante que hoje de manhã. Porque sim, eu também tenho meus efeitos. Mas eu tenho, né, poderia ter pensado assim, ó, talvez hoje eu não vou conseguir subir aquela montanha sem andar. Hoje eu consegui. Mas se você se lança a um desafio, sim, você sai com algum receio. Tem que ter algum receio. Tem que ter alguma incerteza, é isso que faz você pular. É isso que faz você se desafiar. Alguma incerteza. E agora eu estou com a certeza de que meu pré-julgamento estava verdadeiro. De que o recurso que eu disponibilizei foi suficiente. E de que a minha qualidade para fazer foi a contento, foi ao nível do que eu me propus. Além dos benefícios físicos, psicoquímicos, que gerou aqui. E eu sinto que eu posso planejar algo. De novo, eu posso planejar algo um pouquinho mais ambicioso. Eu tenho confiança para usar. Eu tenho confiança para falar com propriedade daquilo que eu senti, daquilo que eu experimentei. E isso vai gerar, consequentemente, coisas positivas, vai gerar novas conquistas. Tenho plena fé nisso. E eu experimento isso há alguns anos. Em decorrência dos meus valores, em decorrência dos meus desafios, a que eu me propus. Em decorrência das minhas conquistas, pequenas ou grandes. Então, executar, conseguir, gera na gente um sentimento fantástico de autoconfiança e de poder. Isso é empoderamento. Aquilo que você consegue, aquilo que você faz por si mesmo, isso é empoderamento. Eu desejo a vocês um grande feriado. Eu desejo a vocês até menos peso. Mas vocês precisam fazer alguma coisa por vocês. Vocês precisam fazer alguma conquista aí. Tira esse feriado para fazer alguma coisa em prol de você. Para conquistar alguma coisa hoje. Não deixe chegar o fim do dia sem você ter conquistado nada. Sem você ter feito sequer uma pequena conquista. Reage!